O Museu é um projeto que ele inicia como uma pesquisa minha, inicialmente individual, focada em movimentos de imigração dentro do próprio país. O antigo Memorial da Imigração ali no Brás, que hoje chama Museu da Imigração, é essa leva de imigrantes europeus em detrimento de outros grupos. Como a migração foi incentivada pelo Estado, pelo governo brasileiro e pela República como uma forma de embranquecer a nação e naquele momento a ideia de tornar o país mais branco. Era um pouco uma tentativa de dar uma resposta a esse museu e pensar em trabalhar e em buscar essas outras comunidades que não estavam ali representadas dentro daquela estrutura, daquele museu. Comecei a trabalhar com os haitianos inicialmente, depois os coreanos, os bolivianos, os judeus do leste da Europa, de imigrantes da Bolívia, Colômbia e depois de vários países da África. O trabalho está se configurando como um longo processo de diálogo com um grupo de artistas, pesquisadores, ativistas, imigrantes, que a gente vem trabalhando junto para pensar o que poderia ser esse museu do estrangeiro dentro do SESC Pompeia. Na verdade é um projeto de um museu que não existe, é um museu fictício que tentaria falar dessas outras migrações. Eu funciono mais como um articulador, um agenciador ali das proposições e das situações. O que vai ser apresentado na exposição são os trabalhos que eles estão desenvolvendo, desde uma performance a uma escultura a uma pintura. Tem uma força de, de alguma forma, conseguir minimamente inserir esse grupo de artistas que estarem dentro do sistema das artes. Eu percebo que não tenho interesse de permanecer nesse lugar do artista refugiado, barra, exilado, barra, migrante, ser simplesmente um artista brasileiro.